Isso é o fim da picada, cara Falando sério, isso é o fim da picada Olha lá O Palmeiras ainda desempatou Olha lá, o Palmeiras ganhou o jogo Olha lá, viraram a porra do jogo Ainda por cima Nós estamos fodidos, cara Falando sério, é por isso, cara Cadê a altitude lá? Acho que elas viraram o jogo, tá vendo? Gol do porco Muito bom Gol do porco, tá vendo só? É gol do porco Ainda meteram o golaço lá Eles merecem mesmo, cara Falando sério, olha lá Eles merecem mesmo Imagina o que não passa na cabeça do flamenguista hoje, cara O Palmeiras virar do jeito que virou Caramba, velho Que loucura, cara E os caras não conseguiam ganhar Na altitude também, não conseguiam nem ganhar Não conseguiam nem empatar, aliás O que é que ela Falando, cara Pariu, meu irmão Puta que pariu Que raiva que me dá, cara Você ter um treinador covarde, cara Como é que pode, cara Ter um treinador covarde assim, cara Falando sério Porra, é uma coisa impressionante, cara É inacreditável, cara Uma coisa dessas Os caras que entrar passando pano nesse negócio É ridículo, cara Porra, não tem como passar pano pra esse tipo de coisa, cara Os caras ainda viram o jogo Perdendo de 2x0 lá Ganhando de 3, cara Tem que dar logo o título pra eles É verdade, cara Os caras jogam bem Acabou Jogam com raça Essa merda desses caras aí Fica todo mundo aí Porra Olha o Palmeiras Brincar, vira Brincar, vera Puta que pariu, cara Nossa Virou, rapaz Que desgraça, cara Porra, rapaz Virou, cara Puta que pariu, rapaz O Palmeiras virou, cara Nossa senhora Que merda, cara Que time lá Você vai perder, velho O Palmeiras não gosta de perder Ninguém gosta de perder Tem time que gosta de perder Tem time que adora perder Olha o Palmeiras Brincar, vira Brincar, vera Puta que pariu, cara Nossa Virou, rapaz Que desgraça, cara Porra, rapaz Virou, cara Isso não tem preço, cara É muito bom Porque eu imagino que hoje Os caras falam Enfim Vai tomar uma taca E aí vira É muito louco, mano O louco São Paulino é da hora Porque não é forçado, velho Não é forçado, velho Ele tava ao vivo ainda Ele fez hoje ao vivo Puta que pariu, rapaz O Palmeiras virou, cara Nossa senhora Que merda, cara Que time lá Não precisa perder O Palmeiras não gosta de perder Ninguém gosta de perder Tem time que gosta de perder Nesse momento ele lembra de São Paulo Tem time que gosta de perder Ele lembra do meu São Paulo Gosta de perder Tem time que adora perder Olha o Palmeiras Olha o Palmeiras Brinca a vira Brinca a vira Brinca a vira Puta que pariu, cara Nossa, virou, rapaz Que desgraça, cara Muito bom, mano Porra, rapaz Virou, cara Puta que pariu, rapaz O Palmeiras virou, cara Instagram do Veiga Veiga Deixa eu ver Ah, eu vi Isso aqui eu postei Eu postei Não sei o que ele postou como legenda Foi mal Tava mudo, pessoal Legal que aqui tem conteúdo, velho Ó, vamos lá Deixei o like aqui Reconhecer os momentos de dificuldade É o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer Sei do meu momento E vou continuar me dedicando pra melhorar Jamais fugirei das minhas responsabilidades E nunca me esconderei delas É, sou muito feliz por participar dessa equipe Focada, resiliente Pronta pra passar por qualquer situação Em qualquer lugar Aí ele, porra, da hora Ele parabeniza o Luiz Guilherme aqui Muito feliz por você fazer o gol E que buscava ter saído em um jogo especial aqui Que tanto buscava, aliás Desculpa E... É, então Com comentário aberto E é isso, cara Ele tá num momento ruim Só que ninguém vai ganhar essa Libertadores com um jogador só Então assim, é legal ele reconhecer que o momento dele pra mim é físico e técnico E pra mim é por esse excesso de repetição Excesso de repetição Dado isso, ajustado isso Ele vai voltar a jogar bola Ele vai voltar a jogar bola Mas agora é entender que, velho Aqui o protagonista Né? Eu vou colocar Eu vou colocar um comentário aqui Belíssima atitude Belíssima atitude Simples objetivo E da hora E da hora Colocou três fotos aqui É isso, pessoal Porque, cara E aí, tipo assim Hoje tem Assim, como eu falei pra vocês Tem muita coisa, cara Esse trecho do Abel aí Que eu vou mostrar agora É fundamental Porque cai por terra Tudo aquilo que a gente tava debatendo No nosso pão-jugo, né? A gente tava falando a respeito do Abel centralizador de todo sucesso E, cara Ele foi muito humilde E ele foi muito correto na coletiva Quando ele fala de sorte Ele fala de sorte Ou seja Ele não traz a carga pra substituições dele E, pelo contrário, né? Pelo contrário Ele falou até de nocaute Então, a coletiva Entre os quatro e nove minutos A gente vai debater ela muito no ao vivo Tem muito material Foi muito legal ver o Veiga Reconhecer os valores do Luiz Guilherme E, principalmente, o Abel, tá? Reconhecendo que, muitas vezes Faz parte de um processo Também de sorte Por que não? Então, a coletiva do Abel Ontem foi muito legal Foi muito legal Não teve um tom De trazer pra mim a carga Pelo contrário Ele enalteceu demais Os jogadores Então, se você não viu Se liga nesse trecho E te encontro No ao vivo Então, bom dia pra você Que tá aqui no meio do vídeo Deixa aquele like Vê esse trecho do Abel E eu te encontro na live 11 horas 11h20, 11h30 Ali da manhã Tá bom? Se liga Talvez ele possa ser um candidato A concorrer a essa vaga por dentro Ele já me disse Disse, professor Eu gosto de jogar na posição de Veiga Ele já me disse isso Eu fico feliz por eles Porque eles trabalham muito Eles são O Estevam fez ontem 17 anos Hoje Ou ontem Hoje 17 anos Tinha 16 Há 3 dias Ou 2 dias E a minha dúvida foi Ou entro Com Uma equipa Na frente de moleques Num jogo de libertadores Em casa do Independente Adelval Onde dificilmente As equipas brasileiras Aqui ganham Ou Vou com os jogadores Mais experientes A tentar aguentar A primeira pancada Quer do ambiente Quer do nosso rival Porque são fortes E tentamos segurar E depois refrescamos a equipa Com esta reverência E E também tive sorte Eu acho que às vezes Às vezes é difícil explicar Aquilo que acontece Claro que é talento Nós arriscamos Tiramos um zagueiro Metemos Dois laterais Metemos o Luís No lugar do Veiga Tiramos o Hendrik Metemos o nosso O nosso Lopes Que fez um Um passo espetacular Para o Lázaro Que também entrou muito bem Mas nós não nos podemos esquecer Dos onze jogadores Que entraram Que tiveram que sofrer Que levaram a primeira pancada E daí a minha dificuldade E a minha dúvida Como é que eu ia escalar Esta equipa Em função daquilo que eu te disse E não há como negá-lo E pronto Fico feliz Porque As decisões Acabaram por ser boas O Palmeiras Acabou por sacar Daqui três pontos Que foram Que são muito Muito importantes Para nós Fruto do trabalho Destes Deste elenco Desta equipa Destes rapazes Que Que sinto Que entre eles Há amizade Mesmo aqueles Que às vezes podiam Que concorrem Pela mesma posição Que é normal Haver Aquela rivalidade Aqueles ciúmes E eu não sinto isso Sinto que eles puxam Uns pelos outros O Murilo hoje ficou de fora Puxou pelo Luan Luan É difícil de explicar isto Mas Eu não sei Talvez é o treinador Que é muito simpático Com eles Mas é algo Que nós criamos Isto é algo Que se cria Uma mentalidade De crescimento E como te disse Foi decisões difíceis Mas felizmente Correu Tudo bem E como te disse Obrigado.